Agora Mau Mau Solo Agora Mau Mau Denina Amoré Denina Amoré E agora nos trouxe a nossa netinha Giovana Bora lá Mau Mau Eras nina de largos silêncios E a bequeiras pie Tu mirava e buscava A minha ungada ser mulher Poucos anos ganados ao tempo Vestidos com outra pele E minha vida que nada esperava Também de que era bem Esperava tratando Talvez de mi lado Que acionava como um bequeiro E entretanto Eu estava inventando Denina Amoré E essa nina de largos silêncios Volava com a minha união Me mirava e queria alcançar E na largos silêncios E na largos silêncios E na largos silêncios E já queria alcançar E a que era tanto que eu partia E ela sabia que eu estava perdido E a que era tanto que eu partia De meu lado, já sabia que ele vai ser feliz E entende o teu espalho sorrindo De minha mulher De meu lado, já sabia que ele vai ser feliz